Música Falta do grafite, falta já batida, PH aqui na esquerda, o Alisson, Guilherme Mati, cirúrgico, tirou a bola do Alisson E aí mais uma investida do Santa, para todo mundo ver, não teve o toque no braço do Amaral, que queriam os jogadores do Santa Tico, tenta de longe, Mati, tirou a bola Guilherme Mati, João Ananias, gol O Oeste com um jogador a menos, William Cordeiro foi expulso, Guilherme Mati, chega para recuperar para o Santa Pede no meio ali o Wellington César Tem gol, a gente confere já já para você, está no ataque, está chegando aqui o time do Luverdense Aderlan, para cima do Guilherme Mati, levou vantagem, ia levando vantagem, o Guilherme se recuperou bem E por baixo conseguiu fazer o corte A presença do João Paulo, Marcos Aurélio, rolou a bola, olha a chance, Gulli, saiu cara a cara, bateu Perdeu a chance Perdeu E o Guilherme Matis chega na hora Um touro sofrendo, porque o Vila Nova não consegue derrotar em casa essa noite aqui no Serra Dourada, o Santa Cruz Renan Oliveira evitou a saída da bola, toma a frente ali o Guilherme Matis Chega na jogada, se manda o zagueirão Aí terminou perdendo a bola e o Mateuzinho recupera Vem lançamento do Mateuzinho, bola no Luan, avança Luan, avança o América Mineiro Driblou o Luan, bateu para o gol, o Júlio César pegou o Matis Chegou antes do Bill para mandar a bola para fora, está pedindo desculpas ali o Guilherme Matis Mas deu um pique de uma grande área a outro o zagueirão Está aí o lance, o corte no nininho, o chute do Luan Júlio César não segurou, o Guilherme Matis Gaston Erra o passe para o Alain Mineiro, Guilherme Matis fica com a sobra Valber Grafite se manda aqui pela direita, ele tenta inversão Bolão para o Ricardo Bueno na área, saiu o goleiro Ricardo Bueno Gol Alemão, bola longa para Adalessandro Bota no chão, coloca no gramado, na tabela com Camilo Interceptação na defesa do Santa, a bola vai sobrando com o João Paulo Para, bola esticada até o Bill Guilherme Matis vai para recuperar Liga por ela o Ricardo Bueno Olha o Rafinha, na velocidade, era para o Julinho Chega ali o Iago, ganha a bola do nininho Só errou o passe ali na hora de tentar o William Chegamos a 37 minutos do segundo tempo aqui em Varginha Lagarde 4x1 para o Boa em cima do Santa Cruz Boa vai quebrando aí um jejum de oito partidas sem vencer Santa Cruz vai chegando a décima primeira sem vitória Olha o Grafite, recebeu na área Gol Onde ficou o palco da Banda Derru na terça-feira passada Anderson Sárez, Guilherme Matis subiu de cabeça A bola ainda chegou a tocar Esporadicamente sai gol, o Damião é bom nessa bola Até o próprio Pote, de vez em quando aparece Guilherme Matis tenta por cima E a bola vai se perdendo para dentro de fundo Anderson Sárez, isso não é um ponto forte Mas é uma jogada onde o William usa e abusa todas as partidas Bola o André, 20 minutos, primeiro tempo Manda para a área Desio de cabeça ali Tempo Matis arriscou direto Matis manda a bola no meio Wellington César Vai abrindo espaço Premier foot no campeonato Lançamento do Guilherme Matis lá para frente para o Bruno Paulo Falta habilidade, não tem criatividade Agora dentro do Beira Rio principalmente Até fazer o gol, o Inter emprega esse tipo de jogo E o mesmo vale para o Luberdense Que conseguiu um bom resultado hoje aqui Tem na sequência o ABC, o Lanterna mesmo, fora de casa Guilherme Matis Quem recebe aqui do lado esquerdo é Bruno Paulo Procura um ângulo Fica ali procurando alguém Toca para trás Anderson Sárez foi quem apareceu para tirar da área do Santa Cruz Voltou o Giovani, manda para a área Tentou subir e não alcançou a bola O Ataxigre do centro-oeste brasileiro para o torcedor do Vila Nova Guilherme Matis Afasta o zagueiro do Santa Cruz A bola cai Zero para o Curitiba Estamos atentos aos dois jogos que abrem essa vigésima do Alessandro Mais atento para a cobrança É ele quem vai com ela Cruzamento na boca do gol Chega Guilherme Matis para a cobertura de primeira E na sequência o Primão Vai para o ataque de novo, boa Mais contorno Cobrança de falta Partido Guilherme Matis 1 a 1, tudo igual O do Santa marcado aos 16 minutos Vem o Boas, parte de novo Bola para a área Restira de qualquer jeito o Guilherme Matis Bola para o Robert Devolução para o Bazinho O Oeste chega com perigo 47, bola para trás Rafael Luz Dominou Tirou a marcação Rafael Salvou o Santa Guilherme Matis Em cima da linha Vai chegar ali o Gaston Gaston Partiu para o lançamento Corre Alain Mineiro Chega a primeira cobertura do Guilherme Matis Tirou a bola no desarme 56 jogos disputados pelo Samba Potke Na grande área Posição Legal A cobrança de lateral E o Guilherme Matis fez a cobertura para mais dois canteiros Ainda o Vila Nova Alain Mineiro A jogada com o Lourense na área Pedindo a bola para o Alipio Vem Gaston Trava no momento certo Valber A bola vai pela linha de fundo Parar Joga a bola no meio Antecipação ali do Juninho Mas chega para recuperar o Guilherme Matis De novo o Alisson Tentou ganhar Caiu Sentiu Ato Deu a vantagem Bola tocada na área Não chegou até o Rodolfo Vem para atirar Não amargaram aí o descenso Para a Série C do Campeonato Brasileiro Lemira aproveitou para chamar o Nen e o Misael E aí deu para a gente perceber Que ele pediu para continuar essa pressão Essa marcação Que está funcionando Eles estão tendo mais chance de chegar ali Perto do gol Valeu Monique Os detalhes do passeio E talvez qualquer alteração que ele fizesse Nos levasse a crer que seria apostado em provável Olha a jogada do Ávila Conseguiu o drible para cima do Guilherme Matis Que se recuperou Foi lá no carrinho o zagueiro do Santa Guilherme Matis O Santa Cruz pela Série B do Campeonato Brasileiro Thiago Primão Gutierrez Na velocidade de Camilo São três do Inter contra dois Do Santa Cruz Lá vem Camilo Acelera Invadiu a grande área Fez o cruzamento Rasteiro na boca No gol Tira a defesa do Santa Cruz A faça América Um Figueirense Um América Náutico Londrina Goiás e Ceará 0x0 Vem boa Tentativa foi do Alisson no cruzamento A bola bateu Gira bem João Paulo Traz o lance ali para a lateral com o Guilherme Matis Mais avançado o Valber Escapa Acelera um pouco mais Traz por dentro Gira André Luiz Prepara para a patina no canto E a defesa O sedor Não está perdoando ali O lateral do Santa Guilherme Matis Grafite Se desloca ali para receber Mais um passe aqui para o Bueno Tem um nininho na direita Bueno Arriscou Um chute Defendeu Rodolfo A bola está valendo Grafite Dominou Com o Yuri Esse tipo de precipitação Não é necessário Os jogadores às vezes Confundem a pressa Com a velocidade O jogo de velocidade é ótimo Dá intensidade Vamos ver essa chegada Grafite Passou por ele É pênalti Bruno Silva de novo Para Guilherme Matis A chegada de Valber Prepara mais um cruzamento A bola vem forte Chegou para o João Paulo Ajeitou de primeira Para o meio André Luiz Bola para o meio O João Paulo também Guilherme Matis Entregando a bola para o João Paulo Começando tudo de novo Lá atrás com o Julio César E o Damião Vai dar o bote É assim para quem acompanha O Jogos Internacional Todo jogo O bote Briga pelo passamento Na esquerda Para o Paulinho A bola não chega Porta o Santa Cruz Gol Esporte 0 Londrina 1 Carlos Henrique Fez o gol do Londrina Cobrança para o Rafinha Bola parada para o Náutico Vem direto Para o gol Conseguiu tirar de cabeça Bate para frente Ávila Na direção do William Guilherme Matis No alto Wagner ali na direita Procurando o cruzamento Alisson Subiu Guilherme Matis De novo Guilherme Matis Pênalti O Nilinho Bate de cabeça Cai na intermediária João Afonso Bota na frente Éder Ciola Mais um toque Agora do Guilherme Matis Muitas divididas Pelo alto Melhor para o Ricardo Bueno Tenta avançar Em velocidade Olha o Jeremias Como disparou Pelo meio Do outro lado Pede o Ananias A bola foi para ele Dominou o João Ananias O chute Rasteiro Só tinha o João Paulo Do Santa E o Norberto Afasta ali o perigo Guilherme Matis Antes do Bill Para colocar essa bola Para a lateral E a bola terminou Passando E fica com o América Mateuzinho Tenta o lançamento Vai na disputa Da bola De novo Mateuzinho Yuri Tenta devolver Ali para o Yuri Não deu certo A jogada A sobra da bola É do Guilherme Matis Chegou o Vila Lourense Passou o Alan Mineiro Para receber Ele errou o passe Guilherme Matis Chegou na cobertura Na sequência Aqui da Série B Tem o troca de passes Roger Fu No momento em que o América Mineiro Com o Hernandes Faz mais um Dois a zero Dois a zero Guilherme Matis Tem pelo meio O William Tem o Rafinha Dico No lance individual Fintou Vem cruzamento A bola bateu No Guilherme Matis Escanteio Para o Náutico E agora Vem contra-ataque Para o América Mineiro Com o Rui Vai na jogada Rui Guilherme Matis Para afastar Thiago Primão Chegou a 61 pontos Acesso já Encaminhado Lá na frente Cobertura do Guilherme Matis Moacir Tenta sair aqui Da marcação do João Mananias Porta na frente Passadas largas do Moacir Vai levando vantagem Na corrida Chegou também Guilherme Matis Na cobertura Dobrou a marcação Para cima dele Dispara em alta velocidade Ali para o campo de ataque Cleo Silva Alfredo acompanha pelo meio Baggio tenta chegar Do outro lado Errou Passe ali o Cleo Silva Tentou a jogar Mesmo porque O próximo adversário Do Vila Nova É o líder internacional No Beira Rio No próximo sábado Então Uma pareda indigesta O lançamento João Paulo A bola fica com o América Guilherme Matis Chegou antes ali Do Do Paulinho Melhor ainda Vem Paulinho Faz o cruzamento Tira o zagueirão Guilherme Matis Para escandeio Rodrigo Já tem a Sabrina Rocha O América Aperta No cruzamento Do Pará Vai passando A bola Matis tirou Tenta o chute Ali cruzado Foi o Marlon Para a bola Levantou O Evaldo Estava por ali E o Guilherme Matis Subiu com ele Em definição Para saber Bateu justamente No Guilherme Matis L Bowl Aperta Tanja Visita l Legenda Adriana Zanotto